É então, na barriga do grande peixe, que nós chegamos aqui ao capítulo 2 de Jonas. Do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver no capítulo 2, que Jonas vai apresentar a sua angústia. Ele vai apresentar essa angústia de seu coração, e nós precisamos entender que o livro de Jonas é escrito depois desse acontecimento. Então, Jonas escreveu a sua história após essa história acontecer, e a descrição da oração não é propriamente a oração que ele faz dentro do grande peixe, exatamente da forma como ele fez, provavelmente. É uma oração que ele tornou uma poesia e que ele escreveu após sair do grande peixe. Então, essa oração foi a oração que ele fez dentro do grande peixe, mas ele escreveu essa oração de modo poético para representar aquilo que ele fez dentro do grande peixe. Então, o Ricardo estava perguntando se Jonas tinha motivos para não querer a salvação dos ninivitas. Meu irmão, existem muitos, a gente viu isso na mensagem passada, existem teólogos que criam motivos para dizer que Jonas, não, é porque a família de Jonas foi morta pelos ninivitas, é porque está... Olha, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não é clara a esse respeito. Então, a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, a gente fica calado. Se a Bíblia diz, a gente fala. Se a Bíblia cala, a gente fica calado também. A Bíblia não diz nenhum motivo específico para Jonas não querer a salvação dos ninivitas. O que nós entendemos é que Jonas estava com o coração endurecido, e o profeta que havia sido chamado para ganhar as nações, não queria ganhar as nações. O profeta que havia sido chamado para levar a salvação aos povos, não queria levar a salvação aos povos. O profeta que foi chamado para profetizar a destruição de Nínive, não queria profetizar a destruição de Nínive. E aí, mais para frente, a gente vai entender por que ele faz isso. E isso está acontecendo dentro do seguinte contexto. Nós temos uma nação de Israel que está desviada do propósito de Deus, nação essa que foi chamada para ganhar os povos, exatamente como Jonas. Nós temos um profeta que foi chamado para ganhar os povos e que está exatamente fazendo o contrário. E nós temos um rei, o rei de Israel, que deveria ser aquele rei que conduziria a nação que ganharia os povos, fazendo exatamente o inverso. Então, nós temos aqui exatamente a imagem da seguinte mensagem. Um Deus de misericórdia quer usar o seu profeta, o seu rei e o seu povo para ganhar as nações. Mas esse povo está tão endurecido que não se permite ser usado por Deus. Mas mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, usa para a salvação de todo aquele a quem ele quer salvar. É exatamente isso que Jonas vai nos falar nessa oração. Jonas orou dentro do grande peixe. Nessa oração, ele expressa a conclusão na qual ele chega diante da situação. Do verso 1 ao verso 4, nós temos o seguinte. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Ou seja, ele estava no ventre do peixe e orou a Deus, dizendo. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Raquel, Jonas pediu a morte porque ele está em pecado, sim. E muitas vezes, pedir a morte é uma atitude de desespero diante de um coração endurecido e cansado e sem esperança em Deus. E no fim das contas, pedir a morte, sim, é um ato de pecado. Pedir a morte, sim, é um ato de desesperança. Mas o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é gracioso. E mesmo naqueles momentos mais profundos de desesperança, em que nós cometemos até pecados, frutos dessa desesperança, o nosso Deus está pronto a nos perdoar, está pronto a nos resgatar, está pronto. Eu já passei por situações angustiantes na minha caminhada, na minha vida. Já passei por situações em que eu pude me encarar em uma depressão, em uma situação difícil. E eu confesso a vocês que eu não cheguei a pedir a morte. Não cheguei a pedir em circunstâncias assim. Mas cheguei a pedir aquele... Sabe aquele momento em que você diz assim, meu Deus, como eu queria deixar de existir. Como eu queria simplesmente desaparecer. E só aparecer quando tudo isso estiver resolvido. Sabe aquele momento em que você está desesperado? Você está profundamente triste? Você está profundamente abatido? Meus irmãos, a nossa estrutura é pó. Nós viemos do pó e para o pó voltarecos. O nosso Deus não espera de nós que nós sejamos ouro, que nós sejamos ferro, pedra. Não. O nosso Deus sabe que nós somos pó. E que nossa estrutura, ela é uma estrutura frágil. É uma estrutura fraca. É uma estrutura limitada. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Quando nós estamos em fraqueza, é que o poder de Deus opera em nós. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, é quando Deus, em toda a sua capacidade, age em nossa vida. Segunda hora. Segunda hora. Segunda hora. Obrigado.